Música Será que é a ilusão? Será que nada vai acontecer? Será que a vida não vai ser igual? Será que vamos conseguir vencer? Música Sobrevivemos entre nós A nossa própria crise Fazer uma noite inteira Algo se lembra da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Eu preciso nosso egoísmo Vamos lutar o coração Música Será que é a ilusão? Será que nada vai acontecer? Será que é a ilusão? Será que vamos conseguir vencer? Música 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 Eu sempre tô preso em teus laços Mas é você me chamar e eu vou Por que você? Por que você não? Por que? Por que não deixe alívio? Mas tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que me disser pra te dispor Por um segundo dia com ele Mas tem que me perder Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém E sempre te dispor Por um segundo dia com ele Yeah, yeah, yeah Parandere 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 Eu quis te oferecer, eu queria Você não acredita, mas eu fui fiel, fui fiel demais Fui fiel, como é você? Você, mas hoje posso ver, foi melhor assim Prefiro te esquecer pra me lembrar, pra me lembrar de mim A vida continua, a vida continua E no brilho de uma pedra falsa, eu dei as teclas, eu dei as teclas Eu pensei que era uma joia amarela, era bichoteirinha, era uma pera Nas mentiras, nas palavras, dor Fica amor no teu olhar tão frio Na beleza desse rosto esconde o coração Bruno Marrone não toca som não Bruno Marrone é um boy Essa aqui é uma romântica, essa aqui é uma romântica Chora moçosa Seu perfume agora se transforma As rosas Chora moçosa Chora moçosa Chora moçosa Chora moçosa Como passando de asa, paçucada Os teus sonhos Te procuro Chora moçosa E sabe que tá comigo assim, vai Lágrima Invade meu coração Lágrima Palavras Almas Lágrima A pura linguagem E sabe que tá comigo assim, vai do túnel Chora moçosa O que não quer estar 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 O que já sei O que já sei O que te perdi E entrou pra escolhar Eu choro assim Falta teu cheiro Falta teu cheiro Que eu sentia quando você Me abraçava Lágrima Joga pra cima Vem Ô caixão Lágrima Invade meu coração Lágrima Palavras 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 O fato que levou uma gaia Ele leva até se acabar Choram as rosas O que não quer mais dar Sem ser um perfume O que já sei diminuir E entre outras coisas Eu choro hoje Eu choro hoje Não me deixe chora Na sua agenda no fim do céu Não adenda não Telefone Inventa uma desculpa Essas músicas tem que ter no vazio Eu já pensei no programa Pra gente sair Eu já comprei as entradas Com a alma de Deus Eu quero ver com você Quem sabe quando vai E quando a noite chegar a gente vai Pra convivar e matar o desejo de ser Felicidade ou meu Deus Volta sorrir Volta sorrir Visita que vai dormir Na sua vida E é nada Não é nada Eu quero ter no coração Eu quero ter no coração Aqui e assim Amor Eu quero ter no coração Aqui e assim Vou mudar só o artista Estou gostando desse estilo aqui Estou gostando É só das antigas agora Amor Tá no meu paladar Tá no meu olhar São Paulo e Daniel É que o amor, seu amor Fica lá, deixa eu abrir Essa é da Zedrola, meu amor Tá no meu coração Na luz do luar, o outro Eu me entrecanto Dessa vez, um pelo Nunca foi famosa É bonito Quando não tô legal Se estou mal, eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais um duzentos anos É uma cara, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E sabe quem tá comigo assim, vai? Eu adoro pra você Como eu te quero Jamais que Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz ser O amor que existe entre O amor que existe O amor que é mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não Amor que não tem fim Eu nunca esqueço de Goiânia Agora, vou tocar, vou tocar Agora o que eu gosto mesmo é que é Zezé, meu amigo E a ferro e fogo não dá Que diferença a vida A vida passar Tropeços e tropeços Quero tudo e tudo Foi só o amor Vou te achar Nunca vale esse canal Esse pedreiro Eu sou parte dos meus Mas longe do seu Joga no forrazinho das antigas Vai ficar bonito, vai Por Deus, eu só guardo a boca Eu já tomava em forma Viver do meu viver Sofrer com meus olhos Então hoje até agora Sozinho vai ser medo Pra que remediar O que está doendo em mim E a ferro e fogo não dá Com sorte de pé E o chamei da vida passar Propeço e tropeço Pega azul e corrigo Pois são os fogos não dá Palavras e palavras Se pretende do ar Sucesso do Brasil Sucesso do Brasil E gostou? Bate palma ainda, pô Eeeh, vamos lá Rapaz, tô minha perreira Pedindo pagoda ali Eu sei tocar essas coisas aí Olha Meu amigo, se eu começar a playlist aqui Vai acabar com tudo Eu tava lembrando em uma esses dias Eu tava com vocês agora Pro meu palvodeiro Vamos juntos, viu? Essa aqui você sabe É dessa trola das antigas Eu gosto das antigas Era só você falar E o encanto acabou Quanto tempo vai durar Esse sofrimento é bom Esse sofrimento é bom Se a cabeça não pensar E padece o coração Acho bem melhor parar Dá o fim a essa paixão Tu nunca mais vai esquecer Momento de prazer Nós amamos tão Que pena Até acabou Olha dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena Até acabou Exalta a mania Com quem sabe Canta comigo assim, caralho Uma coisa de sorriso Às vezes é o melhor remédio pra dor Que não se segura Cai da carona do amor Do amor Alô Raimundo Vamos juntos Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo E pena Que acabou No pagode é Que pena Acabou Ah, que saudade de você Estou a te esperar Adora Estou a te esperar Adora Estou a te esperar As marcas de batom O casal A playlist do cantor Tem que respeitar Ele teve lá Um beijo Na boca de rica Ah, dá o amor Bate papo e conversa fora Pra lutar, chama no palote E diga, me manda um atisgar Um amigo Eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Quando eu te encontrei Te juro, não sei Iria minha página para cá Mas quando amor é assim Como uma história sem fim Me tomou conta de E o que é que eu passo agora O repertório só dos antigos Mas meu coração Está preso a você, vem Olha, eu não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz E ser jovem Mas eu não tenho O que vou fazer Pra me livrar desse amor Olha, eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Você já perguntou Olha que amo você Preciso saber Você já despeçou Te encontrar Eu só quero falar Se meu coração é teu Ei Você quer difícil perdoar Principalmente Principalmente Eu vou até o fim Olha, trazer de volta o grande amor Sabe o cara, vai? Pra mim Eu quero ouvir Eu quero ouvir Agora eu não posso dizer Se não Senão eu vou sofrer Se eu te perder de mim Só posso dizer adeus Se não Senão eu vou sofrer Se eu te perder de mim Como é que uma coisa Se machuca Tomou conta de todo É uma saudade Pensa que invade meu coração Falta o pandeiro, pandeiro, pandeiro Eu sinto um pouquinho de olhar Eu fico tão carente Com sequência dessa dor E não tem dia Não tem hora pra acabar Aí eu me afogo No copo de picada E nela esteja a minha solidão Olha, cara E eu tenho que entrar Eu tô do pia e pia Pinha pra moldeiro Canta comigo assim, vai Meu Deus Ela pode me falar Se chama Tomou conta do meu Tomou conta do meu ser Dia a dia, por favor Eu já tô Só por causa de você Maraca, maraca, maraca O pagode é E que se chama O que se chama Amor Tomou conta do meu Tomou conta do meu Dia a dia, por favor Já estou ficando Só por causa de você Gustavo Lins, hein? Gustavo Lins, hein? Gustavo Lins, hein? Gustavo Lins, hein? Gustavo Lins, Gustavo Lins Só que pensei na letra Que demorei Tudo bem na tola Não era só comigo Que você ficava Olha que foi Quão difícil Ter que enxergar E tudo isso Foi ilusão Contra esse amor E é de Ter que aceitar Meu coração ali não Se me faz de O corpo não tem jeito não Melhor Só Quem gosta de pagode Que eu tô com a vida assim, bebê Na verdade, se for Quanta hora é raro Eu preciso de O corpo E agora de ti Não consegue dizer nada Talvez a de ti Pelo caminho Hoje do seu lado E agora de ti Não consegue dizer nada Lins, hein? Olha, minha dona, eu vi Tchau Alô, Zé, Fala Vê, Sância, Rojante Melhor Aciê Que pra você Melhor Melhor Eu vi Te filmando Eu tava quieto no meu canto Eu tento atar Eu tento me exalando Aqui eu vou até morrer, meu amigo Mas eu lhe dei o papo Você não tem resposta, não Só as melhores Só as melhores Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecer, senhor Estaria aqui Não, não, não E eu também com o cenanteiro Sem poder Me matou Pelo repertório da região Esse é o Rodrigo Bebê Olha aqui Olha, tá vindo até Você me pedia Olha sempre que o brilho dela Descubro para o seu Vai, vai matar Que coisa Vou montar o pagode pra quem se for E botar o papo Você vai Alguém A sua Viteira Da noite Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te gostei Eu vou aliviar Esse afeto Tudo no meu peito Que vontade não dá Vai Se o coração é bom Imagina quem me perdo Rocha, Zé E crochê Esse menino Como você é doido Já já com o seu medo Seu retinho De falar No telefone De besteirinha Anda de pé Cê tá perdida Pra se arrepender Do dia Tô me tirado Eu peço Por favor Não se apaixone Não sou E um dia O seu pai sonhou Eu sempre faço Um jeitinho Um pouco diferente Doitada De quem aprendeu Tô pedindo romance agora Porra, bicho Tá fora Suízo Maroto É a banda do De acabar com tudo Bateu saudade Vou tocar Lembrei Tempo que a gente se amou E levou uma goia Se contente Por favor Não deu valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você é muito Eu não sei Te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Ah E ainda gosto de você Eu não encontro Eu ainda gosto Eu ainda gosto De você Eu ainda gosto De você Teu amor Me faz chorrer Eu não encontro A saída Depois Se me enganar Que a solução Na minha vida É a gente Mais um, né? Me desculpa Se hoje o dia Eu tive que chorar É pra você Vê se Entendi Só as melhores O que menos se espera O que dá em nós Eu tô levando a voz Depois Se agapende Eu Eu sei Porque o amor Faz assim Vem no meio Desse crime A clima Aperto Deser Juro Alô, Márcio Valeu, meu irmão Vai 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 Já É Eu Briguei Contigo E olha Só o que você Faz comigo Eu tento Te esquecer Mas eu consigo Já É É Se o coração Me olha nos olhos e diz que não me quer Se o coração Me olha nos olhos e diz que não me quer Se o coração Bom demais, Salvador Tônio, bebê Sucesso do Brasil Bom demais Sertanejo Sertanejozinho, nego Tô tá Tchau